Tem três processos, 48.526.91.2016.47. Revisão tarifária periódica da Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento da Região de Itu-Mairinque, a vigorar a partir de 30 de outubro de 2016. Diretor relator, doutor André Peptoni, e quem estará lendo é o doutor José Grossa. A Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento da Região de Itu-Mairinque, a Serim, é permissionário de serviços públicos de distribuição de energia elétrica e atende a cerca de 10 mil unidades consumidoras e cujo consumo de energia elétrica representa uma receita anual de R$ 15 milhões. E no processo tarifário de 2015, as tarifas da Serim foram em média reposicionadas em 25,56%, sendo 26,19%, referente ao reposicionamento tarifário econômico e de menos 0,63 aos componentes financeiros pertinentes, conforme consta a resolução homologatória de 1975, de 27 de outubro de 2015. O processo passou por uma audiência pública e, em 25 de setembro de 2015, foi consultado o cadastro ainda de empreendedor do setor elétrico administrado pela NERN e identificado que não consta nada de empreendedor relativo a obrigações setoriais. É o relatório, já foi, a Procuradoria já se manifestou. E a revisão tarifária periódica da Serim, seguindo o procedimento definido no submodo 8.1 do projeto, conduz um efeito médio de 12,97% das tarifas a serem percebidos pelos consumidores, sendo de menos 13,08% em média para os consumidores conectados em alta tensão, e de 16,66% em média para os conectores em baixa tensão, conforme a tabela abaixo. Em termos percentuais, observa-se que as alterações dos custos da parcela A e B contribuíram para o efeito médio de 12,97%, como disse anteriormente, sendo de 1,23%, referente à variação dos custos da parcela A, e 15,37% a de custos da parcela B. A atualização dos componentes financeiros apurado na revisão para compensar nos 12 meses subsequentes contribuiu com 4,15% negativo. E o efeito da retirada dos componentes financeiros considerado no processo anterior apresentou um aumento de 0,51%, conforme o gráfico 1, que representa os itens de custo que conduziram a efeito médio. Da mesma forma que a cooperativa anterior, o que mais contribuiu para esse efeito positivo foi os custos da distribuição. E a tabela 2 apresenta os itens de custo que conduziram ao efeito médio, de 12,97%, e quanto à avaliação dos itens de custo da parcela A, destaca os encargos setoriais com avaliação de menos 33,76%, em comparação com os valores do último processo tarifário. Correspondendo-se ao efeito de menos 4,82%. Ressalto-se ainda que a avaliação de menos 38,55% da CDE corresponde à redução média de menos 4,54% na conta da diminuição do valor unitário do encargo. Assim, no processo da Serim, que corresponde à segunda revisão tarifária, foi reduzido o desconto aplicado em 25%, da mesma forma que no anterior. Então, no caso dela, ela já tinha um desconto aplicado pela sua supridora, que é a CPFL Pinatininga, de 63,28%, baixou para 47,46%. E a compra da energia variou em 23,66% em relação ao do processo anterior, contribuindo com efeito de 6,13% positivo. Ressalto que a diminuição dos descontos de suprimento a partir dessa revisão impactou num aumento de 9,64%. A diferença entre o efeito final e a redução dos descontos deveu ser a redução das tarifas de suprimento impactada pela alteração do custo mix de energia da supridora. Observe-se que o gasto com transporte de energia reduziu em menos 2,1% em relação ao processo tarifário de 15, que contribuiu a um efeito negativo de 0,08%. A avaliação decorreu da redução do custo do sistema de distribuição, custo da supridora. Quanto à parcela B, que resultou em aproximadamente R$ 11,7 milhões, fora da fase de oscilação de 30% da parcela B do processo anterior, que é esse limite estabelecido no PRORET, detalhado na tabela 4. Então, nós temos aqui que seria em torno de R$ 10,6 milhões. E a definição do fator X para os próximos reajustes tarifários, que tem dois componentes, o PD e o T. No caso do PD, para a permissionária, é de 1,15%. Enquanto o fator depende da relação entre a parcela B atualmente vigente da tarifa e o novo valor calculado, resultando os percentuais apresentados na tabela 5, que, no caso, será de menos 2%, e o fator X, com essa soma, será de menos 0,85%. Quanto aos componentes financeiros, no que diz respeito a eles, a avaliação foi de menos 4,15%. E destaca-se a retenção pelas distribuidoras de adicionais de custo das bandeiras tarifárias, que corresponderam a menos 6,98% nesse processo. E aqui, nessa tabela 6, é apresentado os componentes financeiros em valores absolutos. Quanto à análise da audiência pública versus a proposta final, inicialmente na audiência pública, havia uma previsão de um aumento de 18,02%, e depois dos ajustes e com os valores mais reais, nós temos de 12,97%, que é o valor que eu lia anteriormente. E nos gráficos 3 e 4, apresenta aquela composição das receitas com e sem tributos, e no caso do gráfico 4, o custo da distribuição dessa permissionária será de 49%, o custo da transmissão 2,5%, o custo da energia de 20,2%, o encargo do setor é de 6,5%, e o ICMF, o PIS, o COFINS, em 20%. A evolução das tarifas da Serim, ela está em amarelo, é de 538,26 reais após esse processo tarifário, e o comparado com a CPFL, que estava bastante próximo no processo anterior, mas com a queda acentuada do valor da CPFL, caiu para 411,10. E a subvenção da CDE, no caso da Serim, a Eletrobras deverá repassar no período de outubro de 16 a setembro de 17, o valor de R$ 17.024,12, e ele já contempla as diferenças entre os valores previstos e realizados em outubro de 15 a setembro de 16. Então, a partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo em tela, o diretor André vota pela emissão de resolução homologatória da minuta anexa para homologar a revisão tarifária, período de 2016, da Cooperativa de Identificação e Desenvolvimento da região de Itumairink, a Serim, a vigorar a partir de 30 de outubro de 16, conduz o efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 12,97%, sendo menos 3,08 para os consumidores conectados em alta tensão e 16,66 para os conectados em baixa tensão, além de fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição em relativo ao suprimento da Serim pela supridora da CPFL e da Tiringa, fixar também o valor das cotas anuais da CDE e do Proinfa, homologar o valor dos recursos da CDE de R$ 17.024,20,12 a ser repassado pela Eletrobras da Serim, de modo a custear os descontos de retirada da tarifa, fixar os componentes P e T do fator X em, respectivamente, 1,15 menos 2%, e fixar o referencial regulatório de perdas de energia em 12,13 para o reajuste tarifário 17, 18, 19. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por homologar a revisão tarifária e periódica de 2016 da Cooperativa de Electrificação e Desenvolvimento na região de Itu, Mairim, que seriam, a vigorar a partir de 30 de outubro de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 12,97%, sendo de menos 13,08 para os consumidores conectados em alta tensão e 16,66% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia de uso do sistema de distribuição relativos ao suprimento da Serim pela CPFL Piratininga. Fixar o valor das cotas anuais da CDE e Proinfa. Homologar o valor mensal dos recursos da CDE, valor pouco mais de R$ 17 mil, a ser repassado pelas centrais elétricas brasileiras, a Eletrobras, a Serim, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Fixar os componentes PD e T do fator X em, respectivamente, 1,15 para o PD e menos 2 para o fator T. Fixar o referencial regulatório de perdas de energia em 12,13% para os reajustes tarifários nos anos de 2017, 2018 e 2019. Próximo item. Próximo item. Obrigado.